Muita gente tá pedindo aí pra mim recomendação de alguns livros que eu já li, principalmente os livros que quando eu tava começando a estudar ali sobre mercado financeiro. E é justamente isso hoje que eu vou passar a visão aqui pra vocês. Vou tá indicando os principais livros, principalmente pra iniciantes que vão te ajudar muito aí a investir melhor, a entender melhor sobre empresas e até mesmo sobre o seu próprio dinheiro. Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser milionário? Salve quebrada, seja bem-vindo ao canal mais chave de investimentos e educação financeira aqui do YouTube. Quem tá na voz aqui é o Murilo Duarte, favelado investidor. E mano, antes de tudo, já venho pedir aqui na humildade de você já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. Principalmente ativar o sino que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu soltar aqui no canal, demorou? No vídeo de hoje, mano, eu vou tá passando a visão aí pra vocês de alguns livros que eu já li e que me ajudaram muito na minha trajetória aí do mercado financeiro. Principalmente logo no início ali, nosso primeiro passo a entender o que é uma ação, o que é um tesouro direto, o que é um investimento em geral. E até porque também tem alguns livros que não se trata só de um produto de investimento específico, mas sim o seu modo de pensar sobre o dinheiro, como lidar com o dinheiro que é fundamental. E mano, esse primeiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês, na verdade ele também foi indicado pra mim, lá em 2015, quando eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Na verdade foi o primeiro livro que eu comecei a estudar sobre isso, sobre educação financeira em geral. Foi até o meu professor de economia lá na faculdade que me indicou e que, confesso, demorei um pouquinho pra comprar esse livro, mas quando eu comprei eu não me arrependi. Já vou pegar ele aqui pra vocês terem a noção, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Mano, esse livro aqui é sensacional, ele tem aí em torno de, não chega nem em 200 páginas, 170 páginas, 180 páginas pra ser mais exato aí pra vocês. É um livro excelente, muita gente fala dele, é até um clássico aí quando a gente fala de educação financeira, mindset financeiro. Como pensar ali sobre o seu dinheiro, recomendo muito, porque aqui ele traz a famosa Corrida dos Ratos. E, mano, não vou te dar spoiler do que se trata aí, se você quiser saber, compra esse livro, só ler, vou deixar o link aqui na descrição. É só, mano, comprar lá na Amazon, chegue em dois dias no máximo na sua casa. Eu falo isso porque eu compro lá, só compro o livro lá, físico, né, e e-book também eu compro lá quando eu tô afim de ler no celular. Mas é isso, compra esse livro, é muito bom, indico demais. E, mano, o segundo livro foi aí o primeiro livro técnico que eu comecei a ler também ali no final de 2015 pra 2016, que foi quando eu já tava fazendo ali meus primeiros aportes, Tesouro Direto, a nova poupança, do Marco Silvestre. Hoje, inclusive, eu tinha até visto em algumas livrarias que eu passei no shopping, existe ainda esse livro, é muito bom. Apesar de os dados aqui, as informações serem ali com base em 2015 e 2016, como a taxa de juros, isso, aquilo, mas o conceito em si não muda nada. Aqui, mano, é um guia completo sobre o Tesouro Direto. Então, ela vai falar de Tesouro Selic, Prefixado, IPCA, marcação a mercado, que eu vi muita gente comentando aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas também, se você já quiser dar uma lida, recomendo demais esse livro aqui. E ele ensina até você abrir uma conta em uma corretora. É sério, é muito bom esse livro. E, quebrada, o terceiro livro que eu indico pra vocês aí é um livro que, mano, mais mudou o meu mindset, o modo como eu penso de lidar com o dinheiro, minhas crenças limitantes, principalmente. É esse livro aqui, é meio que todo mundo conhece, né? O Segredo da Mente Milionária. Esse livro aqui, mano, é sensacional, porque, mano, ele basicamente muda aí os seus conceitos, seus hábitos, o modo como você pensa ali de lidar com o dinheiro. É muito barato também esse livro, eu acho que é a última vez que eu comprei, eu acho que eu paguei, sei lá, 40 reais. E ele tá em torno aí de 170 páginas também, então é um livro super fácil de ler, não é cansativo. E, mano, convenhamos, mesmo se fosse cansativo ou caro, é pro seu bem. Então, é pro seu desenvolvimento, compra que você não vai se arrepender. Recomendo. E, quebrada, o quarto livro que eu vou indicar aqui pra vocês foi o que eu li no ano passado, em 2019, bem no comecinho de 2019, que é do Napoleão Hill, que é o Quem Pensa Enriquece. Esse livro, mano, é foda demais. É sensacional, mano, é pesadíssimo. Esse livro aqui, ele basicamente dá uns 15 conceitos, 15 lições aí, do modo de você pensar com o dinheiro, e até algumas maneiras ali de você fazer, de ganhar um dinheiro extra. É muito bom, mano, sem maldade. Esse livro aqui é sensacional. É todos, na verdade, do Napoleão Hill. Todos. Eu tô falando do Quem Pensa Enriquece, mas o autor em si é foda. Então, compra esse livro aí, e é isso. Link na descrição de todos os livros que eu tô indicando até agora, demorou? É só entrar lá na Amazon e comprar. E lembre-se, conhecimento, nada é caro. Vai pra cima. E, por último, aí, o quinto livro que eu tô indicando aqui pra vocês, na verdade, ele não é físico, ele não tá aqui, mas tá no meu celular. Que, na verdade, eu sou um dos autores aí, o favelado investidor em geral, a equipe, é o autor desse guia, né, que é o Guia de Investimentos da Quebrada. Onde ali, mano, a gente buscou, basicamente, passar pra vocês os principais produtos de investimento, toda a parte ali de tributação, como analisar algumas ações, principalmente como eu analiso as minhas ações, até uma parte mais técnica, falando sobre um balanço patrimonial, uma DRE, que é algo mais voltado pra contabilidade. Mas eu busquei deixar da forma mais clara, mais simples, pra qualquer pessoa entender. Até você que tá começando aí no mercado financeiro, demorou? Então é só baixar, é grátis, eu não cobro nada pra você tá adquirindo esse e-book, é grátis. Tá aqui na descrição, é só baixar, vai chegar lá no seu e-mail, aí você salva, sei lá, no seu celular, no seu tablet, no computador, em qualquer lugar aí, e lê. Tem ali 50 páginas, eu sei porque eu fui um dos caras que escreveu, 50 páginas, e tá da forma mais didática e simples pra você entender, demorou? É só baixar e é nóis. Quebrada, foram esses livros aí, na verdade, esses 4 livros, e o 5º livro foi o que eu escrevi ali, tô indicando pra vocês, porque eu sei que vai ajudar todo mundo. Então foram esses livros aí que me ajudaram muito no mercado financeiro, principalmente logo no início, falando aí do Pai Rico, Pai Pobre, Tesouro Direto. É quebrada, não é fácil gravar, porque a cada 5 minutos tem uma moto passando. Então já dá o like, porque vocês sabem aí que nós tá no UBO, ó lá. Estão voltando, quebrada. Esses livros aí foram os que mais me ajudaram aí a investir, a entender sobre o mercado financeiro, e mudar até meus conceitos ali, sobre guardar dinheiro, se dava pra guardar ou não, se dava pra investir ou não. Então é isso, principalmente aí, esses livros. Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, Tesouro Direto e Quem Pensa Enriquece. E por último, com todo o meu conhecimento aí, junto com o quê? Da equipe do Favelano Investidor, a gente lançou o Guia de Investimentos da Quebrada. E mano, antes que eu me esqueça, a gente tá lançando aí um curso grátis. Novamente aí, é pro seu progresso, é pra ajudar você. Então se inscreve lá, o curso é grátis. É pra quem tá iniciando no mercado financeiro. Vamos falar também um pouco sobre ações, que eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre isso. Então não deixe de se inscrever, demorou? Link na descrição. Então é isso, quebrada. Espero que você curtiu esse vídeo. Se você gostou de fato, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Não deixe também de seguir a gente lá no Instagram, arroba Favelano Investidor, tá aparecendo aqui. Só seguir lá, qualquer dúvida, manda pra gente lá no direct que a gente ajuda, demorou? E mano, se você lembrou de algum livro que pode estar ajudando alguém que tá começando aí no mercado financeiro, comenta aqui, que garanto que você vai estar ajudando o próximo aí e fortalecendo as outras pessoas, os outros investidores, demorou? Então é isso, mano. Espero que vocês não se esqueçam desses livros e principalmente, não se esqueça de ter foco. Foco nas notas. Tchau. Tchau. Tchau.